E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous 2, Metroidvania sensacional pra PC e multiplataformas, a gente tá fazendo a gameplay completa e hoje a gente pretende derrotar Sinodo e obter um upgrade final, nosso personagem é 100% de mobilidade aí no mapa, a gente consegue explorar tudo, vamos lá? Ah, tudo bem, a gente tá em Sindas do Velório, onde a gente aprendeu a fazer os upgrades de fervor e outras coisas, também tem uma arena ali, não vai ver agora, vamos direto para a Catedral Submersa, que hoje o vídeo é longo. Por mais corrido que está parecendo ser a nossa gameplay, a gente já fez 50% do jogo, maravilha, né? A gente enfrentou o Odon, que deu trabalho, hein? Tomamos vários desacertos daquele homem robusto. Tudo bem, aqui é a área de hoje, labirinto das marés. Ah! Não é bem a área de hoje, a gente tem que atravessar o labirinto das marés. Ia ser louco se tivesse uma água subindo e descendo, né? Ia ser um puta inferno. Vai deixar os inimigos falando sozinhos, porque a gente tem que atravessar isso. Oh, não, não, pera, 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 pera. A U ali. A gente aprendeu de forma tardia que se a gente não soltar o botão de ataque, ele dá um ataque a mais, e isso é incrível. Oh, que legal, hein? Oh, uma execução. Eu vi aí nos comentários e concordo que as execuções estão mais mexurucas nesse jogo, né? Eles fizeram uma genérica. Entretanto, eu acredito que vai sair algum update aí mais pra frente, onde eles vão melhorar isso aí. Como aconteceu no Blasphemus 1. Blasphemus 1 também tinha umas... Na verdade não tinha nem uma execução sequer. E aí eles colocaram alguma. Pra navegar aqui no labirinto a gente precisa ter tudo. Mas sem tudo não teria nem como estar aqui, né? Como chegar tão longe? A gente recuperou aqui o nosso negócio. Vamos subir. A ideia no momento é não explorar tanto. Só concluir as áreas e depois explorar com mais paciência, área por área. Dá pra fazer umas duas por vídeo. Esquisito aqui embaixo. Isso aqui está com um cheiro de atalho. Tivemos a lixa e conchas de prata. Não dá nem pra achar ruim, né? Encontrar um atalhozinho aqui. Porque aí fica mais fácil, né? Não precisa ter sofrido tanto. Vamos dar uma olhada no mapa. Parar por cima. Temos mais uma marca de martírios. São 30. Derrotando os inimigos. Ah, minha doce! Finalmente chegamos aí no Templo de Ponta Cabeça. Bem louco, hein? Já tem um trecho de caverna até chegar lá. Já tem um inimigo que é uma delícia. Alcança incrível. Um dano incrível. Mas ainda vai ter um pior que esse. Porque é só um menino. Perto do próximo que a gente vai encontrar. O barulho, o som desse jogo está incrível. Tem uns caras... Bonecão de cera. Uma cera com aspecto antigo. E tem uma porta que eu acho que vai ser fácil. Então... Olha o tanto de dano. Olha! Área secreta para uma... Porta de velocidade. Legal. Atrapalhou. Opa! Deu certo. Olha o nosso HP. A gente não se ligou. Temos aqui... Serrana do bom coração. Daora! É uma magia. Vamos equipar os amigos dos comentários. Fala... Pô, você é na equipe, não mostra. Então... Está aqui. Está aqui. Está aqui. Olha! Está a hora, hein? É bastante. Busca sinistra demais, filho. Volta. Vocês acreditam que aqui tem um querubim? Olha só. Esse querubim é difícil de achar. Torre decepada. Uma vez atravessado, dá para dar uma segurada. A gente vai ter que explorar um pouquinho aqui. Uma área de inimigos, né? Tem que usar essa arma aqui. Tem que usar essa arma aqui. Tem que usar essa arma aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por enquanto, tranquilo. Tanto de moedinha que a gente tem. Dá para comprar o jogo inteiro. Nossa. Menino robusto, hein? Ah, lesmona. Um rosto parecido. Um conhecido, hein? Um rosto... Já vi em algum lugar. Já vi em algum lugar. É... Um pouco enjoado, hein? Tá a hora. Marca da lacraia. Tá a hora, hein? Só vai recuperar o nosso... Cada hora, hein? Tá a hora, hein? Tem uma porta fechada, então não vou mexer com isso. Nossa. Não dá nada de dano a essa espadinha. Tem uns upgrades pertinentes. Quase. Quase, hein? Eu acho que vale a pena dar uma... Bater um pouquinho nas paredes. Isso aqui é sensacional fazer isso aqui. Isso aqui é sensacional fazer isso aqui. Vamos descer aqui para abrir aquela porta do outro lado e fazer o quarto a caminho, né? Esperar a nossa... Nossa! Aí o menininho, ó. A gente vai pegar esse upgrade das bolinhas amarelas. Partículas. Aqui é uma ligação com a área, primeira área do jogo. Não. Não é, não. Uma ligação lá com a... a parte do... a poteca. Vou ficar brigando com esses caras, eles são muito pesados. Coneco de cera. Tomamos, hein. Tomamos, tomamos. Não tomamos, não tomamos. Tá com cara de que ele bate aqui não, viu? Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada. Nossa. Tomar um suco. Nitidamente uma passagem aqui. Cantiga incompleta. Aí vai ser útil. Pra side quest. Mais uma marca. É uma área que não parece grande, mas é. Ó. Dá uma olhada. nenhuma parte secreta. Pra chegar no chefe, a necessidade é absoluta. Pra obter o poder aqui é... um teleporte. Beleza. Podia ser sempre assim, né? Não, não podia não. Ia ser sem graça pra caramba. Ó. 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 Tá com cara de que a gente tem que passar por aqui. Já devem ter notado que eu nunca incendei, ó. É um incenso. Aqui, ó. Que beleza. Aqui fica o upgrade. Vamos pegar o upgrade primeiro, antes de mostrar, né? Como é que chama, não é mesmo? Proteção dos rebentos. Bom. Proteção dos rebentos é assim. Esses ourinhos viram os anjinhos e você pula de um em um. Se por acaso demorar, ele desarma. Você cai. Legal, né? Pronto. Limpamos a área. Agora, vamos tentar acessar essa porta da forma mais rápida possível. Ó. Passamos. Ai, minha nossa. Tá. Tem um NPC ali. E se eu mostrar ele, vai ser a última coisa que eu vou mostrar pra vocês. Mas, basicamente, tem umas sementes de cera que você encontra no jogo. Você tem que entregar sete sementes de cera pra ele. Sete. Mas é pouca, não. E aí, você ganha uma estátua de madeira. Uma side quest. Uma desacerto pra esse bicho, pô. Olha só. Quantas vezes eu vou tomar dano do mesmo bicho. Tô bem, hein? Aqui sim. Aqui sim. A gente volta pro sepulcro sagrado. Perenda votiva consumida pela ferrugem. Perenda votiva consumida pela ferrugem. Ali o chefe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar. E vamos. Se eu não me engano, ele também não é de conversa, não. Posso estar errado. Vamos. 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 Uma coisa horrível. Lembro um pouco o Ratzinger. Enquanto a gente está de volta aqui, fomos derrotados algumas vezes, então chegamos à conclusão que é necessário melhorar. Como? Como faremos isso? Estou colocando o que está disponível aqui. Uma resistência grande a fogo e a veneno. Está aí o menininho medonho. Amiguinho das mil vozes. O negócio é assim. A irmã vira um negócio de fogo. Cadê gente? O que está acontecendo? Se afastar, tomar uma poção. Calma que dá tudo certo. Esse aqui é o pior disparado. Não estou eu gostando. No. Tudo bem. Se afastar mais. Eu não posso deixar ela recuperar Por isso que ela fica até mais baixa É mais fácil de acertar Estamos indo bem Acho que já estamos indo para a fase final Não era para estar esse cara não Conseguimos Deu um trabalhinho, mas foi... Nossa, credo Que coisa grotesca Quatro marcas de martírio para ficar mais forte Chave do conselho, vamos liberar a pomba É isso mesmo São cinco pombas O palomita se... Bora Menininho A mirada de um inocente em busca de um lampejo de esperança diante de tanta disolação Nada mais foi preciso para a forma de um coração ser desenhado no próprio ar Por trás das mais maviosas nuvens que tornaram roubo o acaso Ó, que inocente visão Você fez da miragem uma verdade, recorrendo tão somente à fé Foi então que o milagre obteve a sua última chance Quem vai entender melhor quem jogou primeiro? Quem jogou primeiro? Bomba que pega para si a cor do corvo Fuja do cárcere flavo Repete todas as vezes Olha só que legal, a gente passou por isso aí Da hora Essa área que a gente vai fazer no próximo vídeo é o inferno É o inferno Tem elementos de Castelvânia E a gente vai liberar a última pomba A gente vai liberar a última pomba Maravilha Agora sim, finalmente Você vai Pegar nessa área reducilente Que é a área inicial Penitente, emergis da torre que sempre se acreditou ter a cabeça cortada Mas alguns poucos entre nós Que sabem a verdade A de que o milagre a deixou de ponta cabeça Confira o que temos à venda Bom, a gente tem 31 mil A gente tranquilamente pode comprar Invocação de um feixe de luz Que causa dano místico A marca do martírio Gastar por gastar, né? É que nossos caminhos se cruzem Se eu conseguir comprar Não tem problema A última vez que encontra ele Dá para comprar tudo Precisa ter pressa Beijo fervoroso Onde a gente vai? Lá na manzona A gente está bem aqui Vocês ouviram O pochijo? Gratidão Gratidão Coisa radicula Vem aqui que nascemos A área tutorial Já que a gente foi tão longe Vou voltar aqui Que beleza Agora não tem mais erro A gente vai até a cidade A pé Pegando tudo Um trecho curtinho Que a gente enfrentou O chefe do tutorial Sem nada de mais Encontramos a Ela chama aquela dor? Nem lembro Anunciado Que um nome interessante Olha a estupidez da nossa massa Como é que está Derretendo os caras A gente está aqui No mapa Toca um sino Fácil, fácil Marca de martírio E nada mais Vamos explorar Não custa nada Ó Que maravilha Tem um querubim Aqui a gente já fez 100% Desses mapas aqui De trás Beleza Beleza Nascimento Mais um secreto Esse é brincar Não sei não Não sei não Achei que sabia Bom suco Tudo isso para Olhos da santa Mistura Falei que ia dar Para fazer 100% Aqui Mas não dá não Não deu para alcançar Estamos quase chegando na cidade Não tem mais Nenhuma novidade Por aqui Definitivamente não tem mais nada A gente sempre gosta de encerrar o vídeo Bem nessa parte Da cidade Mais uma coisa Mais uma coisa Mais uma coisa que a gente pode fazer Aqui onde a gente se confessa Vai subir aqui Ó Ó Ó Onde tem um sino Tem duas coisas para fazer Tocou o sino E ativar O negócio Também Ai que burrice que eu fiz A gente vai Superar a nossa pressa Conseguir fazer o negócio direito Desceu Vem para cá Ó Abrindo essa parte Bem em cima Da Da moça Taranto Para minha irmã Vamos mostrar para vocês Taranto Para minha irmã Ó É só isso Bom Acho que é isso pessoal Por hoje está bom O vídeo é longo Obrigado a todos que assistiram Até o fim Faltam Poucos vídeos Para a gente concluir O Blasphemus 2 Pelo menos Pegar Para obter os finais Depois a gente vai fazer o extra Tendo aí Mais e mais coisas pelo caminho Ou talvez Nessas últimas áreas A gente já Atravese Já explorando Pode ser Pode ser Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Dane de nossos vídeos A gente joga jogos Indy Metroidvania Recomendações Blasphemus 2 É um Metroidvania Indy sensacional Deixe um comentário Para a gente A gente sempre gostar Lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade